Meu, eu tô chegando da igreja, vocês não vão acreditar, peraí, Dani, me ajuda aqui a abrir o portão. Gente, eu tô... vai vendo isso, vai vendo... e olha aqui, ó, olha aqui, ó, Chico, o que que você aprontou, Chico? Chico, o que que você aprontou, Chico? Chico, Chico, não tem vergonha, Chico, você tá na televisão, Chico, você é um desgraçado, Chico! Como assim? Meu, só não tem condições! Chico, você de novo na cena do crime, Chico, miserável, miserável, Chico, pilantra, pilantra, como que você pode fazer um negócio desse, Chico? Meu Deus do céu, gente, tem... Chico, 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 vamos conversar, Chico. Por que, Chico? Me fala, por quê? Por que, filho? Por que você tá fazendo essas expulsões? Eu não tô dando conta! Olha pra mãe, Chico, olha pra mãe! Olha pra mãe! Olha pra mãe, Chico! Você acha bonito, Chico? Ah, pô! 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 Pô!